Olá, amantes bonitas, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, como eu falei e prometi esse vídeo, vocês vão me acompanhar me preparando para a quaresma de São Miguel. Falta poucos dias para a quaresma e eu preciso já iniciar essa preparação, preciso fazer algumas coisas e a primeira coisa que eu vou fazer é anotar tudo que eu tenho que fazer até o dia da quaresma. Então, só bora! Então, isso aqui é tudo que eu tenho que fazer até dia 15, que é onde se inicia, o dia que se inicia a quaresma de São Miguel. Hoje é quarta-feira, dia 10, então aí eu tenho 5 dias ainda para me organizar nisso tudo. A primeira é a imagem. Como eu não tenho dinheiro para comprar uma imagem de São Miguel porque é caro, então eu vou fazer como muitas vezes até o Frei Gilson, ele disse que poderia ser feito, que é imprimir pelo menos uma imagem de São Miguel. E outras coisas que eu tenho que fazer é escrever as orações, que é sempre bom. Eu gosto de escrever tudo em uma fone, um caderno e deixar logo ali no meu oratório onde eu faço minhas orações diárias para não esquecer de nada. Depois eu vou escrever os meus propósitos diários e também as minhas penitências do dia de cada dia da quaresma. Vou mostrar tudo para vocês como é que eu faço. Também vou me confessar, eu gosto sempre de iniciar a quaresma de São Miguel Arcanjo. Limpa, sabe? Em estado de graça, porque ali vamos entrar em uma batalha espiritual, não é mesmo? Vamos para o deserto, então assim, são tempos difíceis, mas precisamos estar limpo para entrar nele. E também preciso organizar o meu oratório. Não está na ordem que eu devo fazer, só que aqui é para eu ir me guiando. Não esqueça de nada, mas isso aí é absolutamente tudo que eu tenho que fazer até segunda e eu tenho que me organizar rápido. Mas é isso, vocês vão me acompanhando aí no dia a dia, tá? Hoje é quarta-feira, dia 10, como eu falei. Não sei se eu falei, mas estou falando agora. Dia 10 e eu ainda tenho aí cinco dias para me organizar. Provavelmente na sexta, hoje é quarta. Na sexta tarde eu irei me confessar, queira Deus. Meu padre saiu em retiro, então assim, não tivemos, não teve como eu me confessar nessa semana. Mas nessa sexta eu provavelmente irei me confessar, queira Deus, para iniciar essa quaresma em estado de graça. É isso aí, caso você goste desse tipo de vídeo, sabe? Conteúdo relacionado à quaresma de São Miguel Arcanjo, deixa o like, se inscreve no canal e me manda uma mensagem no Instagram, porque como eu falei nos vídeos anteriores, eu voltei com o Instagram. Então você já pode começar a me mandar mensagem aí, principalmente para as pessoas que me mandavam mensagem no comentário, falando que queriam poder falar comigo mais. Então assim, estou de volta no Instagram e me acompanhe aí nessa semana. Quando eu postar esse vídeo, provavelmente a quaresma com certeza já terá iniciado, mas assim, vocês podem me observar e ver como é que eu me preparo tudo para poder iniciar esse tempo com várias mãos. E aí 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 E aí